É, eu tive o diagnóstico da Neurobleed Shopping em 2012 e eu fiquei tetrapléstica funcional, eu não assinava o meu nome. Eu perdi todos os movimentos do peito pra baixo e não me virava nem na cama. Quando me viravam, tinham que botar um travesseiro atrás de mim. Então, dar o contra pé inicial nesse jogo foi realmente uma conquista, porque era uma coisa impensável mesmo. Ficar em pé e ainda ter o movimento da perna pra chutar, foi realmente... E hoje, com o tratamento, você tá recuperando o movimento, aos poucos. Na realidade, o tratamento pra Neurobleed Shopping é pra evitar pioras. A gente tem um tratamento para melhorar. Mas eu faço uma alimentação anti-inflamatória e faço bastante atividade física, que o jogo, eu acho, traz até bastante isso pra gente, né? A importância da atividade física na vida de qualquer pessoa, principalmente de quem tem um diagnóstico. E aí, com a minha alimentação e com toda a minha atividade física diária, eu tô melhorando. E agora vem, só pra complementar, a medicação nova, que é para Neurobleed Shopping. Ainda é pra evitar pioras, mas vai ser específico para Neurobleed Shopping, porque até então a gente nem medicação tinha. Então, a história da Daniela que deu o pontapé inicial e se emocionou muito, viu? Olha lá, o pontapé inicial, a gente tá recuperando essa imagem pra você. E isso aí, né? é esse depoimento.